Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinucca. Estamos aqui no Camp Nou da Sinucca Brasileira, dezembro de 2017 na mesa. Furacão, Katrina versus João Paulo, gladiador. Jogo de Paroímpa válido pelo sexto turnê de sinuquinha do Camp Nou em dezembro de 2017. Jogo começando agora a primeira partida em andamento. Quem perder dará adeus ao sexto torneio de sinuquinha do Camp Nou. Furacão, Katrina vai matando as bolas para cima do João Paulo, gladiador. Furacão, Katrina. Furacão, Katrina. Branca de Catrina. Não é cegano pela menor, é bola escolhida. Chegou a vez do Gladiador tentar matar as bolas para cima do Catrina que está ali amolando o facão. Vai escolher a bola que deve sair o furacão Catrina, pode ser uma bola menor ou maior, tanto faz. A Catrina pediu o Gladiador para tirar a bola, o Gladiador tira que eu não sou seu empregado. Eles sorriram ali e o jogo continua. Que bola do Gladiador. O grande clássico da sinuquinha brasileira aqui no sexto torneio de sinuquinha do Camp Nou em dezembro de 2017. João Paulo, Gladiador versus Furacão, Catrina. A Rádio 100% de Jogos de Sinuquinha já esteve no Camp Nou seis vezes. Se não me falha a memória, setembro de 2016, dezembro de 2016, janeiro de 2016, junho de 2017, setembro de 2017. E agora, dezembro de 2017. Acesse aí o nosso canal do YouTube e veja todas as passagens da Rádio 100% de Jogos de Sinuquinha pelo Camp Nou da Sinuquinha brasileira. Gladiador já está na bola a isso, pessoal. Furacão Catrina era mais conhecido como Baiano do Chapéu antigamente. De certo tempo pra cá, eu mudei o apelido dele. Ao invés de Baiano do Chapéu, passou a se chamar Baiano Catrina ou simplesmente o Furacão Catrina. Muito pensativo na tacada ali o Furacão. Qualquer coisa tu vem com o Clóvis lá. Se der de branca tem jogada. Se der de branca tem jogada. Qualquer coisa tu vem com o Clóvis lá. Tipo de diferente jogada. Caraca, garota. Inscreva-se. Vamos lá. 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 Não entendi a tacada do Katrina, João Paulo poderá matar a bola. Venceu João Paulo Gladiador, 1 a 0 Gladiador para cima do Furacão Katrina. É top, é show. Tamo juntos e misturados aí. E segue os jogos. O Bahiano tá se lamentando ali. Que perdeu para a descaída da mesa. Que perdeu para a descaída da mesa. Que perdeu para a descaída da mesa. E aí E aí Que perdeu para a descaída da mesa. Que perdeu para a descaída da mesa. Que perdeu para a descaída da mesa. E aí 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 Sexto torneio de sinuquinha do Camp Nou, da sinuca brasileira. Dezembro de sinuquinha do Camp Nou, da sinuquinha do Camp Nou, da sinuquinha do Camp Nou, da sinuquinha do Camp Nou. Que tacada que deu o furacão Katrina. Matou uma bola no corte e matou a outra bola. Tacada bonita do Camp Nou. Tacada bonita do Katrina para cima do Gladiador. Tem que vencer essa partida o Gladiador. Tem que vencer essa partida o Katrina e levar para Negra para tirar o Gladiador do torneio. Se o Gladiador vencer essa, eliminará o Katrina do torneio. E aí Rádio 100% jogos de sinuquinha. Estradaça em todo o Brasil. Katrina versus João Paulo Gladiador. Muito pensativo ali na tacada do Katrina. Qualquer tacada duvidosa que lhe der naquela bola. Gladiador poderá fechar a partida. Batalha 5 milhares. Após. Batalha 5 milhares. Rádio 100-56 milhares. Deu a tacada Ô Katrina E agora vamos ver O que vai fazer o Gladiador no jogo Nossa Que tacada péssima do Gladiador Como é que é Como é que é Tye Blake Deu nega pessoal Voltamos a qualquer momento Juntos e misturados